É isso galera, é isso mesmo, tamo aí né? Galera, estamos aqui no Google, olha que bacana, já vi tudo o que vocês pensaram que eu não podia ver, eu vi todas as pesquisas que vocês fazem de madrugada, tá ali tudo, tem uma lista ali com a galera, que engraçado. Mais uma vez eu tô atrasado pra pegar fogo, eu nunca vi a pessoa, nunca vi eu chegar assim, um dia eu chegar e dizer assim, ah não, tá de boa, tô tranquilo, tô na, tô tranquilo, tô, vou chegar atrás. Aí tá o homem ali com a minha mala agora, tive que vir um com a mala e outro, e outro táxi eu vim, senão eu ia chegar na hora certa. Aqui foi o pessoal da FS e do Andarroia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.